Sidilane, Sidilane, preciso falar com você. Olha, assim, tava tudo certo, meu show tava completamente ensaiado. Aí eu fui olhar na janela, o público fazendo fila pra entrar. Ai, deu uma deslocada aqui no intestino, eu não vou conseguir não. Ai meu Deus, eu sabia que eu não podia confiar em você, seu cagão. Vai me deixar na mão? Não vou te deixar na mão, você tem outros artistas maravilhosos pro show. Você tem um cubano prateado, tem um caipira sem graça. Uma velha desbocada. Um Zé Bonitinho, paulistano. Vai ser maravilhoso, vai ser top. Por que que eu não cancelei essa bosta desse show? Ai, agora tamo ferrado. Ô Sidilane, eu quero saber por que que tá todo mundo fantasiado aqui em casa. E o porquê que o povo tá dizendo lá fora que eles foram enganados e que os artistas não vêm. Por que eles foram enganados porque os artistas não vêm. Oi? Ai, paizinho do céu, eu tô nervosa, pai. Eu tô muito nervosa, tomei um golpe, pai. Me ajuda e eu não merecia isso. Calma, meu bebê. A gente vai resolver isso. É, calma nada. A gente vai cancelar esse show. Calma, dona Jô. Se acalmes. Tudo será resolvido. Calminha. Os artistas são péssimos. Eles não têm talento nenhum, mas eles têm muita boa vontade. Vai rolar. Como assim? Que artista este povo? Gente, eu não vou arrachar essa merda. Isso aqui tá doendo minha cabeça, esmagando meu cérebro, meu crânio. Não vou falar o que eu vou fazer. Obrigada. 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 Foda. A Jéssica não tá bem, não. Não tô mesmo, não. Foda. Sideline, 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 mal caráter. Eu estava treinando com um amigo, deu um amigo, deu um amigo. Fazia o Fred Merckley prateado. Eu tô sem sotaque nenhum. Perdi meu sotaque. Cadê papai? Cadê papai? Papai surgiu? Cadê papai? Cadê? Cadê mamãe? Ai, sua grita, que lindo. Adorei, adorei seu figurino. Eu sei. Você vai dizer que eu sou o Néstor da Capitina. Não, eu sei que você tá de Mazzaropi. Maravilhosa, que filha. Tudo bem? Sideline, Sideline, ó. O pessoal tá enlouquecido aí, querendo saber se vai ter esse show de estandarte. Estandarte. O que importa o nome? O que importa é que o pessoal tá querendo invadir a casa. Mano, eu tentei contar uma piada, jogar um copo de mijo na minha cara. Bem feito. Sideline, vamos cancelar esse show. Você tem toda a razão. O que você vai fazer, dona Jo? Você vai lá falar com o público, acabar... Falar pra ele, acabar com essa parafernália, e eu vou sair pela porta dos fundos. Pega ela. Pega essa botinha. Pega. É muita cara de pau você achar que ia fazer um show de humor aqui. Eu não vou ter como resolver essa palhaçada que vocês fizeram. Agora esse povo vai querer entrar aqui dentro da minha casa. Vão querer quebrar o Sofrência. Bárbaro. Já sei. Já sei. Vão chamar o maior defensor da diversidade. O Capitão Gay. Uh! Capitão Gay. Capitão Gay. Ei, ei, ei. Abaixo o machismo, o indústino, gay. E viva, viva, viva a nova lei, gay. E viva, 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 viva. Cheguei. Cheguei. O Capitão Gay chegou para trazer a solução para o episódio. Para salvar todos vocês. Salvos por São Jo Soares, né? Pois é, amém. O que você vai fazer para poder ajudar a gente? Como todo bom super-herói, eu cheguei para trazer a solução aqui para a gente conseguir terminar esse episódio com muita felicidade. E vocês não sabem quem acabou de chegar aqui na cidade e está aqui na porta querendo entrar. Quem? 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 A polícia? Porque eu vou ligar para o advogado Paloma. Não é a polícia. É o elenco do Vai Que Cola. Uh! E a nova temporada parece que é toda gravada aqui em Murundinho. Ai, nossa cidade. Minha cidade é muito boa. Ela sempre recebeu as grandes produções. Tenho muito orgulho de Murundinho. Mas o que isso tem a ver com nós? Tem a ver que parece que o hotel que eles estavam hospedados deu problema, deu infiltração. E a produção do programa está querendo colocar eles hospedados aqui. Aqui com a gente. Eu coloquei duas condições, né? Eu não sou boba. A primeira condição é que eles façam um show aqui para a gente, né? Porque eu não vou perder essa. E a segunda condição é que o diretor Silvio Guindani durma comigo no meu quarto, na minha cama, porque eu não estou morto, eu não estou de bebeira. O que é que você está querendo com aquele gostoso do Silvio Guindani?